Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à pintura deste motivo do pássaro com as flores, vou pintar hoje as folhas, a tulipa maior e as tulipinhas. Uso nas folhas duas camadas de tinta verde e uma gotinha branca. Não vou dar ênfase como pinto essas folhinhas, porque já existem vídeos aqui no canal e passo a passo com fotos lá no blog. Para pintar a tulipa, uso a cor cereja, um tom de rosa e branco. Aqui no canal já publiquei outros vídeos com passo a passo de tulipas e inclusive um que é específico para o treino da direção das gotas e das pinceladas. E aí Tchau. 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 Para as tulipinhas, somente um tom de rosa, porque elas são muito pequenas. Se quiserem saber mais informações sobre os materiais e o risco deste projeto, poderão encontrar lá no blog. Espero que tenham gostado. Um beijo, boa pintura e aguardem o último vídeo dessa série com a pintura das flores do campo.